Essa é a cabeça real e preservada de um serial killer chamado Diogo Alves. Ele foi o primeiro serial killer de Portugal e ele matou cerca de 70 pessoas no século XIX. Ele matava pessoas atirando elas por um aqueduto, então a pessoa caía 65 metros e ninguém descobriu como ele tinha a chave desse lugar. Como os crimes dele foram hediondos, as autoridades, depois dele ser condenado e julgado, decidiram cortar a cabeça dele para estudá-lo. Eles queriam entender a mente desse serial killer, mas como a gente vê a cabeça dele totalmente preservada, a gente percebe que o cérebro dele nunca foi estudado. E ela já está desse jeito há 182 anos na Universidade de Lisboa até hoje. Para mim, a parte mais bizarra é que ele fica assim com os olhos abertos, ficando eternamente com esse olhar meio entediado.